Eita mulherada, que mulherada boa Eu tô tomando toda hoje, eu tô sorrindo, tô Você que está aí, cê sabe de como é É gata no forró, eu tô sorrindo, tô Eita mulherada, que mulherada boa Eu tô tomando toda hoje, eu tô sorrindo, tô Eita mulherada, que mulherada bojo Tô tomando toda hoje, tô sorrindo à toa Eita mulherada, que mulherada bojo Tô tomando toda hoje, tô sorrindo à toa Você que está aí, que sabe de como é Tô cantando forró e vamos bota a fé Você que está aí, que sabe de como é Tô cantando forró Pega o gelinho e coloca na boquinha Pega o gelinho e faz cara de safadinha Agora peça Gelinho na boca Louca, louca, louca Gelinho na boca Louca, louca, louca Foi um assalto É na pisada, na pisada, na pisada Que sucesso Alô, eu sou do seu lado Gelinho na boca Louca, louca, louca Gelinho na boca Louca, louca, louca Fui só Ela é mais top da balada Rainha, tarabipi De vinte de oculto Solta a mão no whisky Depois que bebe toda ela Fica louca, louca Pega o gelinho no saco E dá-se com gelo na boca Ela tá louca, louca Fui Gelinho na boca Louca, louca, louca Ué Sem final de semana Eu vou para o forró Eu convido as gatinha Para não ficar só Deixa o tanque no carro E vou pro batidão Vou gastar meu dinheiro Beber é a diversão Se quiser beber É só vir aqui Saideira é a rua Dá mais uma pra mim Se quiser beber É só vir aqui Saideira é a rua Dá mais uma pra mim Eu vou tomar laçadeira Eu vou tomar laçadeira Cheja de latinha Eu vou beber na noite inteira Eu vou tomar laçadeira Eu vou tomar laçadeira Saideira é barata Eu vou beber na noite inteira Eu vou tomar laçadeira Eu vou tomar laçadeira Cheja de latinha Eu vou tomar laçadeira Eu vou tomar laçadeira Eu vou pegar no forró Vivo pra vocês dançar Se é final de semana Eu vou para o forró Eu convido as gatinhas Eu vou tomar laçadeira Quem disse eu Ela foi Ai, ai, menina Você não tem um casaco Pegou aça e vende Ai, ai, menina Você não tem um casaco Pegou aça e vende Mandei fazer uma casa sabia Eu vou tomar laçadeira Com 25 janelas Para perder meu amorzinho Sabe, ai, amorzinho Que, todo mundo tem um torpedo Eu vou tomar caramba Eu vou tomar laçadeira Oi, ei,ingo Eu vou tomar laçadeira Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Ai, ai menina, você não tem um casal, pegou a saia verde Ai, ai menina, você não tem um casal, pegou a saia verde Mandei fazer uma casa, sabia? Com 25 janelas, para perder meu amorzinho, sabia? Amorzinho de apaixoneira e pura Oh yeah, oh yeah Oh yeah, é que eu vou ver o coração no praia Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer o amor Oh yeah, oh yeah, na verdade eu quero estar colado em você Presa dos seus braços, te amando, respirando o amor Naturalmente não depende só de mim Mas se você quiser, eu também quero, vem remexer o amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer o amor Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Na verdade eu quero estar colado em você Presa dos seus braços, te amando, respirando o amor Naturalmente não depende só de mim Mas se você quiser, eu também quero, te vai Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você O amor, um gol, um gol, um gol Yeah, 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 yeah Os gol, um gol, um gol, um gol Que se você quiser, eu também quero, um gol Um gol, um gol, um gol Um gol, um gol Um gol, um gol Um gol Um gol Não aguento mais, tanto sofrer Você foi embora, e deixou de meu querer Agora me ligou, dizendo que vai voltar Não sei o que é que eu faço amor, pra te amar Eu amo você, eu quero que ele Eu amo você, eu quero que ele Não aguento mais, tanto sofrer Você foi embora, e deixou de meu querer Não sei o que é que eu faço amor, pra sobreviver Agora me ligou, dizendo que vai voltar Não sei o que é que eu faço amor, pra te amar Eu amo você, eu quero te ver Eu amo você, eu quero que ele E eu amo você, eu quero que ele Me liga, diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Você se foi, levou a minha paz E não volte atrás, oh meu amor Como no filme, eu me entrei e chorei Nem de uma canta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme, eu me entrei e chorei Nem de uma canta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Me liga, diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Você se foi, levou a minha paz E não volte atrás, oh meu amor Como no filme, eu me entrei e chorei Nem de uma canta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme, eu me entrei e chorei Nem de uma canta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme, eu me entrei e chorei Como no filme, eu me entrei e chorei Nem de uma canta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Mas fui eu que perdi O Zé Gato do Corro Viva Posso se apaixonar Gatinha, cê gosta mais De Rediveiro Oh, mais Gatinha, cê gosta mais De Rediveiro Oh, mais Pra mim, bate e faz Oh, Rediveiro Oh, mais Vai, vai, vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Gatinha, cê gosta mais De Rediveiro Oh, mais Gatinha, cê gosta mais De Rediveiro Oh, mais Pra mim, tanto faz Oh, Rediveiro Oh, mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que é isso? O zegato já chegou, já chegou para roxar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Vem, 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 vem dançar A galera tá no clima, todo mundo vai dançar Música Mas olha mulher, não me metem confusão E quando eu chego em casa, ela tá toda ciumada Eu pego meu caramba, só volta de madrugada E quando eu chego em casa, ela tá toda ciumada Eu pego meu caramba, só volta de madrugada E se você quiser, me dou uma xingatada E se você quiser, me dou uma lapada Vai, 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 eu te dou uma lapadinha Pega os recatos e vem dançar na pesadinha Vai, 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 eu te dou uma lapadinha Pega os recatos e vem dançar na pesadinha Simbora menina, os recatos do corral é só nessa pesada Mas olha mulher, não me metem confusão E quando eu chego em casa, ela tá toda ciumada E quando eu chego em casa, ela tá toda ciumada E se você quiser, me dou uma lapadinha E se você quiser, me dou uma lapadinha Ou te dou uma lapadinha Pega os recatos e vem dançar na pesadinha Vai, 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 eu te dou uma lapadinha Pega os recatos e vem dançar na pesadinha Simbora menina E se você quiser, me dou uma lapadinha Pra que tentar fugir Pra longe de mim Pra que tentar seguir Em outra direção Pra que me deletar Fora da sua agenda Sei que não consegue tirar Do coração Sei que ainda sou Pra botar sua vida Depois da despedida Sei que cê chorou Assim como eu chorei Sofri ainda sofre Toda vez que ouço Do seu nome agorou Eu não vou negar Eu não vou mentir O amor que eu sinto Não dá pra fugir Eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Oh 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 Pra que tentar fugir, pra longe de mim Pra que tentar seguir, em outra direção Pra que me deletar, fora da sua agenda Sei que não consegue tirar, do coração Cê cai do sol, no amor da sua vida Depois da despedida, sei que cê chorou Assim como eu chorou, sofria entre o sopro Toda vez que ouço, o seu nome amador Eu não vou negar, eu não vou mentir O amor que eu sinto, não dá pra fugir Eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Eu sou do tipo que sofre calada Na minha casa eu me cuido bem Se for preciso, minha boca na cachaça Vai ficar com a minha cara Tô com saudade, não vou ligar Estou sofrendo, não vou me humilhar Se quiser o meu amor, vai ter que me procurar Se é pra beber, eu bebo Se é pra chorar, eu choro Se é pra ligar, eu ligo Se ele ligar, eu boto Se é pra beber, eu boto Se é pra beber, eu bebo Se é pra chorar, eu choro Se é pra beber, eu ligo Se é pra beber, eu boto Eu sou do tipo que sofre calada Na minha casa eu me cuido bem Se for preciso, minha boca na cachaça Vai ficar com a minha cara Tô com saudade, não vou ligar Estou sofrendo, não vou me humilhar Se quiser o meu amor, vai ter que me procurar Se é pra beber, eu bebo Se é pra chorar, eu choro Se é pra ligar, eu ligo Se ele ligar, eu boto Se é pra beber, eu bebo Se é pra chorar, eu choro Se é pra ligar, eu ligo Se ele ligar, eu boto Hoje vou na sua canção Me espere no portão Me espere no portão Coração desarumando Como não te chama Juro que me arrependi Falta você, não aguenta essa saudade Esse amor Esse amor vai me matar Juro que me arrependi Juro que me arrependi Juro que me arrependi Juro que me arrependi Nos braços Juro que me arrependi Juro que me arrependi Falta você, não aguenta essa saudade Juro que me arrependi Esse amor Esse amor vai me matar Juro que me arrependi 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 Se não brinca comigo, se você ama perdão Se não brinca comigo, se você ama perdão O Edmilson me deu um pirulito, ele dizendo que era pra chutar Olha meu Deus, ué, que situação, a Samaria tá com o bicho na mão Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Tá gostoso pra danar, que bicho bom te chupar Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Tá gostoso pra danar, que bicho bom te chupar O pirulito já tava descascado, e não agotava mais nem o chupar Olha meu Deus, ué, que situação, e uma quinta com o bicho na mão Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Tá gostoso pra danar, que bicho bom te chupar Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Tá gostoso pra danar, que bicho bom te chupar Esse bicho me deu um birulim Ele dizendo que era pra chupar Olha dentro do Zueg situação A Samarinha tá com o bicho na barra Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Ai, tá gostoso, tá gostoso pra danar Que bicho bom chupar Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Tá gostoso pra danar Que bicho bom chupar Vai, doidão O birulim que já tá fazendo cascada Mas eu agotava pra ir ter uma chutada Olha dentro do Zueg situas altas E a galera tá com o bicho na barra Ai, tá gostoso, ai, tá gostoso Olha dentro do Zueg atando o forró vivo Gravando o seu terceiro CD aqui no Rony Estúdio Show E tem que vigiar no Zafá Não sei o que fazer com o Zanadão Quando o ano chega no meu ventão Primeiro do Zanadão Primeiro do Zanadão E tem que vigiar no Zanadão Não sei o que fazer com o Zanadão Quando o ano chega no meu ventão Primeiro do Zanadão Primeiro do Zanadão Eu te pegar Ficar com o Evo que tá na minha casa A pele de cada vezinha no Zanadão A pele de cada vezinha no Zanadão A pele de cada vezinha no Zanadão A perenéca da vizinha está dando o meu filho A perenéca da vizinha está dando o meu filho A perenéca da vizinha está dando o teu colo Ojo, a pele é cada vez que me separa o meu color Ojo, ojo, a pele é cada vez que eu estou embora Ojo, a pele é cada vez que eu estou embora Ojo, a pele é cada vez que eu vou estar aqui no sul Bele pra tudo sul E tô aqui bichinha na zafá, sei o que faz, é que se enganar Quando ela chega no final, o primeiro da casa é sentado no rarão E tô aqui bichinha na zafá, sei o que faz, é que se enganar Quando ela chega no final, o primeiro da casa é sentado no rarão Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero todo dia, ela é outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, vou pra ela no final da minha casa A perereca da vizinha que sentado na minha vara A perereca da vizinha que sentado na minha vara A perereca da vizinha que sentado na minha vara A perereca da vizinha que sentado na minha vara A perereca da vizinha que sentado na minha vara A perereca da vizinha que sentado na minha vara A perereca da vizinha que sentado na minha vara A perereca da vizinha que sentado na minha vara A perereca da vizinha que sentado na minha vara A perereca da vizinha que sentado na minha vara A perereca da vizinha que sentado na minha vara Eu vou fazer uma festa lá na beira da piscina Vai ter muita birita e vai ter muita menina Eu vou fazer uma festa lá na beira da piscina Vai ter muita birita e vai ter muita menina Quem tá aqui na festa, todo mundo tá sabendo Vai pintar um clima e vai ter que tirar tudo Quem tá aqui na festa, todo mundo tá sabendo Vai pintar um clima e vai ter que tirar tudo Olha que tira e tira, olha que tira o chute, hein? A festa aqui tá boa, a beia de manhã Olha que tira e tira, olha que tira a sua blusa Pode botar a fé, aqui ninguém te abusa Ô sucesso, menino! Beleza! Eu sou o chegadão Eu sou o chegadão, chegadão na mulher, eu tô chegadão no forrazão Eu sou o chegadão, chegadão no forrazão Mas eu sou o chegadão, eu sou o chegadão, chegadão na mulher, eu tô chegadão no forrazão Beleza, Marquinhos? Vamos balançando essa galera bonita, hein? Eu sou o chegadão, eu sou o chegadão, chegadão na mulher, eu tô chegadão no forrazão Mas eu sou o chegadão, chegadão na mulher, eu tô chegadão no forrazão No pancadão do som e no barocadão, mas o uísque, rei de burro Lá no meu apê, eu vou fazer um leiriato, eu vou convidar você Mas eu sou o chegadão, eu sou o chegadão, chegadão na mulher, eu tô chegadão no forrazão Mas eu sou o chegadão, eu sou o chegadão, chegadão na mulher, eu tô chegadão no forrazão Beleza, Marquinhos? Vamos balançando aí Isso aí, Marquinhos, é só nessa pisada, o regata do forró, só nesse sucesso Vem dançar o forró, vem dançar o forró, vamos regar todo o forró, o forró é bem melhor Vem dançar o forró, vem dançar o forró, vamos regar todo o forró, o forró é bem melhor Vamos regar todo o forró, não tem hora de parar Eu quero ver todo mundo chamegar, o regata do forró, não tem hora de parar Eu quero ver todo mundo chamegar, vai que chamego pão, vai que chamego pão Vai descendo até embaixo, vai quebrando até o chão Vai que chamego pão, vai que chamego pão Vai descendo até embaixo, vai quebrando até o chão Isso aí, Marquinhos, é só nessa pisada, o regata do forró Vem dançar o forró, vem dançar o forró, vamos regar todo o forró, o forró é bem melhor Vem dançar o forró, vem dançar o forró, vamos regar todo o forró, o forró é bem melhor Vamos regar todo o forró, não tem hora de parar Eu quero ver todo mundo chamecar Mosegata do farró, não tem hora de parar Eu quero ver todo mundo chamecar É que chamego bom, é que chamego bom Vai descendo até embaixo, vai quebrando até o chão É que chamego bom, é que chamego bom Vai descendo até embaixo, vai quebrando até o chão É que chamego bom, é que chamego bom Vai descendo até embaixo, vai quebrando até o chão É que chamego bom, é que chamego bom Vai descendo até embaixo, vai quebrando até o chão Essa galera com o Marcos tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse baile que o Zegata vai tocar É só na pisadinha balançamos sem parar Diz a galera com o Marcos tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse baile que o Zegata vai tocar É só na pisadinha balançamos sem parar Vamos fazer bebê e sair namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Vamos fazer bebê e sair namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama, chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar A pisadinha é boa, não tem hora pra dar A pisadinha é boa, não tem hora pra beber Doido para beber, doido para dançar Nesse baile que o Zegata vai tocar É só na pisadinha balançamos sem parar Vamos fazer bebê e sair namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Vamos fazer bebê e sair namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama, chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar A pisadinha é boa, não tem hora pra beber A pisadinha é boa, não tem hora pra beber Doido para beber, doido para dançar Doido para dançar Nesse baile que o Zegata vai tocar É só na pisadinha balançamos sem parar Vamos fazer bebê e sair namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Vamos fazer bebê e sair namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama, chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar A pisadinha é boa, não tem hora pra não ir A pisadinha é boa, não tem hora pra quebrar Vai! Fala garçom Traz isso aí, coitão A mulherada quer beber Alô, alô, alô absentia Alô, alô énarme comigo Alô, alô, esqueci o meu singo É o Zegato do Forro ao vivo Pra vocês pra apaixonar Me falou, foi ponte e par Esqueci me especial Limpunei me atendem Chama só, caixa postar Diz pra mim com razão Porque não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu tô muito mais Se disser que não peça em nós Alô, alô, alô Alô, ele é contigo Alô, alô Esqueci eu não consigo Alô, alô Alô, não fez o perdão Alô, alô Diz um alô com razão Eu quero chamar ele comigo Vai cantar comigo Esqueci me especial Se eu ligo e nem me atende Mais Chama só, caixa postar Diz pra mim qual a razão Porque não quer me atender Se fez o meu coração Me apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não peça em nós Alô, alô Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Esqueci eu não consigo Alô, alô Alô, não vai doer não Alô, alô Diz um alô Coração Valeu meus amigos Remédia do forró Obrigado pela oportunidade De ter convido na rua Eu lembro que eu passei Pra que eu passei com vocês Valeu, muito sucesso pra vocês Eu não vou ficar chorando Por quem não quer me amar Eu não vou ficar chorando Por quem não me valoriza Sei que ele está com outra Tá querendo me enganar Pois fique com ela Namora com ela E moa com ela Que essa gata se não pega mais Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou sofrer Nunca mais você vai ver Eu com ciúme de você Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou sofrer Nunca mais você vai ver Eu com saudade de você Pode vir pintado de ouro Agora sou eu que não quero você Pode vir com seu carro de ouro Agora sou eu que não quero você Eu não vou ficar chorando Por quem não quer me amar Eu não vou ficar chorando Por quem não me valoriza Sei que ele está com outra Tá querendo me enganar Pois fique com ela Pois fique com ela Namora com ela E moa com ela Que essa gata se não pega mais Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou sofrer Nunca mais você vai ver Eu com ciúme de você Nunca mais eu vou chorar Nunca mais eu vou sofrer Nunca mais você vai ver Eu com saudade de você Pode vir pintado de ouro Agora sou eu que não quero você Pode vir com seu carro de ouro Agora sou eu que não quero você Isso aí Marquinhos Beijo aí com nós E isso aí Marquinhos É só nessa pisada Foi na Bahia que encontrei Esse swing de borradão Eu conheci um baiano Que requebrava até o chão Foi na Bahia que encontrei Esse swing de borradão Eu conheci um baiano Que requebrava até o chão Ele jogava de um lado pro outro E vai quebrando o pescoço E vai quebrando o pescoço Que o baiano tem Que o baiano tem Sapeca, sapeca, sapeca Ô menino Sapeca, sapeca, sapeca Ô menino Sapeca, sapeca, sapeca Ô menino Foi na Bahia que encontrei Esse swing de borradão Esse swing de borradão Eu conheci um baiano Que requebrava até o chão Foi na Bahia que encontrei Esse swing de borradão Eu conheci um baiano Que requebrava até o chão Ele jogava pro lado pro outro E vai quebrando o pescoço E vai quebrando o pescoço Que o baiano tem Que o baiano tem Sapeca, sapeca, sapeca Ô menino 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 Beleza galera E vem chegando aí Curtindo com os regatas do forral Beleza? Mas hoje eu vou sair Vou sair pra passear Vou beber caixa Saí, bebê rapariga Mas hoje eu vou sair Vou sair pra passear Vou beber caixa Saí, bebê rapariga Eu pego a piriguete E vou piriguetar Eu caio no forral Não tem hora pra voltar Eu pego a piriguete E vou piriguetar Eu caio no forral Não tem hora pra chegar Mas hoje eu vou sair Vou sair pra passear Vou beber caixa Saí, bebê rapariga Mas hoje eu vou sair Vou sair pra passear Vou beber caixa Saí, bebê rapariga Eu pego a piriguete Eu pego a piriguete E vou piriguetar Não tem hora pra voltar Eu pego a piriguete E vou piriguete Eu pego a piriguete Não tem hora pra voltar Mas hoje eu vou sair Vou sair pra passear Vou beber caixa Saí, bebê rapariga Mas hoje eu vou sair Vou sair pra passear Bebe caixa Saí, bebê rapariga Sucesso Regada na forral Para Se eu te empurrar lá no meu corpo Eu vou te deixar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha Também eu vou te arrepiar Bora sacada Quem tem fogo não nega Tome e não me arrego Bora, 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 bora Bora, saca pá Bora, 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 bora Saca pá, neném Só no rola e rola Só no me e e Vem, vai Fica minha boca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vamos fazer chamego Diga o que sentir Essa noite vai Ficar em nossa mente Se eu te empurrar lá no meu corpo Eu vou te deixar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha Também eu vou te arrepiar Bora sacada Quem tem fogo não nega Tome e não me arrego Bora, 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 bora Bora sacada Bora, 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 bora Saca pá, neném Só no mar e rola Só no ver e ver Deixa minha manga No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vamos fazer chamego Diga o que sentir Essa noite vai Ficar em nossa mente Ficar em sua barra Música E quando lembrar